Oi gente, então vamos lá, vou mostrar pra vocês que nossa casa é nova. Galera, para tudo. Antes de começar aí esse tour oficial, vamos bater um papo aqui antes, né? Achei melhor parar aqui, sentar, né, com calma, pra fazer essa introdução, em vez de gravar lá na hora, ainda mais que tava dando muito eco na casa. Então lá eu gravei o tour completão pra vocês, direto, né? Não fiz nenhuma introdução, porque eu queria sentar aqui com calma e conversar com vocês. Primeiro, muita gente perguntando, né, como assim vocês vão mudar, né? Que história é essa, Ana? Você falou que não ia mudar e agora vai mudar pra uma casa. Enfim, né, vamos só contextualizar. Na verdade, eu comentei, né, no vídeo de metas, que já saiu aqui no meu canal do YouTube, que nesse ano a gente iria mudar. Então essa seria uma meta pra esse ano novo, né? Falei que seria agora no começo do ano e tal. E falei que depois eu conversaria mais com vocês sobre isso. Então aqui é o momento. Inclusive, esse é o primeiro episódio do Diário da Mudança. Ignorem a minha voz, que tá um pouco estranha em alguns momentos. Tá parecendo que eu tô com algum aparelho, né? Não é um aparelho nos dentes. É porque estourou um monte de afta na minha boca. Tô com bastante afta. Não sei se foi alguma coisa que eu comi, se é essa loucura da mudança, né? E aí acabou que estouraram essas aftas. E também eu acabei machucando a gengiva aqui. Então ela tá bem inchada aqui atrás. Eu acho que é mais isso. Na verdade, acho que é tudo que tá fazendo eu conversar um pouco assim. Então vocês ignorem, tá? Não tô usando aparelho antes que perguntem se é aquele invisalign ou alguma coisa assim. Não, é só isso aí na minha boca, tá? Mas seguindo. Então esse é o primeiro episódio. Quero compartilhar com vocês todo o processo da mudança. E pra começar, trouxe esse primeiro vídeo de tour pela Casa Vazia. E contando um pouco do porquê a gente decidiu mudar, né? Por que essa casa e tudo mais. Vou resumir a história que é basicamente uma longa história. Que é o seguinte. A gente pretendia sim construir uma casa. Como eu sempre comentava com vocês, né? A gente queria muito ter uma casa pra ter espaço. Pra ter quintal, pras crianças brincarem. Sempre foi algo assim que eu quis bastante. Que o Gabriel também queria. A gente sempre quis uma casa com mais espaço. Esse apartamento que a gente mora é nosso. Vocês acabam também sempre perguntando, né? E aí a gente tem um lote, um terreno. Onde a gente pretendia construir a nossa casa futuramente. A gente até chegou a fazer alguns orçamentos. A fazer projetos e tudo mais. Mas a gente viu que seria um projeto mais a longo prazo, sabe? Que se fosse pra construir, sei lá, a casa dos sonhos. Que a gente queria, que a gente idealizava, que a gente pensava. Iria demorar muito tempo. E aí a vida, ela vai acontecendo, né? E aconteceu que o Bielzinho tá crescendo, tá caminhando, quer espaço, quer brincar. Veio também a chegada do Antônio, né? No caso, ele ainda não nasceu. Mas a gravidez, né? E tudo mais. E aí eu comecei a pensar, né? Nossa, seria muito bom se a gente conseguisse mudar pra uma casa. Mas a possibilidade que a gente tinha na nossa cabeça era construir, né? No lote que a gente tem e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu pensava, é impossível ter construído esse lote e ter uma casa pronta. Até o Antônio nascer ou quando ele estiver pequenininho, sabe? Tipo, essa fase que é a fase que eu mais gostaria de estar numa casa. Não vai dar tempo. Tipo, é impossível construir uma casa que agora, do nada, né? Nesse lote pra já. Impossível. É realmente um projeto a longo prazo, assim. Vocês sabem. Pra construir uma casa, assim, do... Né? Tudo mais. Tem gente que leva mais de dois anos. Enfim. Dá pra fazer mais rápido? Dá. Mas a gente sabe que não é algo, assim, né? Do nada. Mas até aí, beleza. Aí, o que que eu pensei? Vamos procurar uma casa pra alugar. Às vezes a gente encontra uma casa com mais espaço e tal. Que a gente consegue ir ficando nessa casa até a gente construir a nossa, né? Pra eu conseguir ter mais espaço agora com os dois meninos e tal. E assim, missão é impossível. Gente, quem mora aqui no Nair e tá procurando uma casa pra alugar, sabe? Não é fácil. E a gente realmente não encontrou, assim, algo que valesse a pena de fato. Ou a casa é muito velha, ou a casa é muito cara, ou a casa é muito velha e muito cara, junto às duas coisas. Ou é muito longe, tipo, num bairro muito distante, e aí não é viável. Enfim, sério. Só quem mora aqui no Nair e procurou a casa pra alugar sabe a dificuldade que é, assim. E aí, eu pensei, ah, pra alugar uma casa, assim, que a gente não vai ficar muito satisfeito, eu prefiro continuar aqui. Eu sou apaixonada por esse apartamento. Eu sou, assim, imensamente grata a Deus por esse apartamento, por esse nosso lar, né? Que a gente ficou aqui até então. Não posso nem falar muito, senão eu me emociono. Mas eu falei, não, então a gente vai se adaptar e vai continuar aqui, né? Depois, quando a gente decidir construir a nossa casa, beleza. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, né? A gente, de fato, já tava com tudo planejado pra fazer o quarto do Antônio no escritório. Então, eu abri mão do escritório, decidi não ter, né? Até mostrei pra vocês o meu novo escritório, né? Aqui nessa mesinha, tem vídeo aqui pro canal. Então, eu compactei tudo ao máximo, eu reduzi ao máximo as coisas e fui me adaptando. Falei, não, essa é a nossa casa, essa é a nossa vida, esse é o nosso estilo de vida. Agora, a gente vai se adaptando e ótimo. E por que que eu tô falando isso aqui nesse vídeo? Enfim, eu vou chegar no momento da casa nova. Mas é que eu quero que vocês entendam que a nossa felicidade não tem que estar nas coisas, sabe? Assim, a nossa paz, a nossa tranquilidade não tem que estar simplesmente nas coisas. O ser humano é totalmente adaptável. Então, a partir do momento que eu pensei, ok, né, vamos continuar aqui, dá pra ir adaptando, sabe? É óbvio que dá pra ser feliz aqui, entende? Não é que, ai, nossa, eu queria muito uma casa com mais espaço pros meninos e tudo mais. Eu só vou ser feliz quando eu tiver essa casa. Óbvio que não. A gente tem que tirar essa ideia da nossa cabeça, sabe? Então, eu quis muito conversar isso aqui com vocês antes, pra que vocês não fiquem pensando, tipo, nossa, então, só é possível se tiver uma casa assim, sabe? E não é isso, né? Não é isso mesmo. Enfim, as coisas foram acontecendo pra que a gente se mudasse pra essa casa. Mas, entendam que, assim, se tivesse que continuar aqui, se tivesse que ir pra uma casa ainda menor, mil vezes menor do que esse apartamento... Eu e o Gabriel, a gente conversa muito sobre isso, sabe? A gente medita muito, assim. Pode ser que um dia a gente não tenha nada, sabe? Pode ser que um dia a gente tenha que morar, sei lá, de favor, no fundo de uma casa, de alguém, assim, tipo... E a gente medita sobre isso. Assim, são coisas que a gente tem que pensar, né? Pode ser que um dia a gente precise passar por isso. Vamos ser felizes, sabe? Vamos continuar a vida e... E é isso que eu quero que vocês entendam, né? A gente tem que, claro, sonhar, almejar, conquistar as coisas, trabalhar pra isso. Mas, não é isso que vai nos trazer a felicidade, sabe? Todas essas coisas são meios e não fins. Então, que a nossa casa nova, que qualquer lugar que a gente vá morar seja um meio e não um fim, sabe? Isso não é o fim último da nossa vida. Enfim, então quis falar isso aqui com vocês. E aí, beleza, eu já estava conformado, né? Assim, já estava com a ideia de que a gente iria continuar aqui mesmo. E aí, como surgiu essa casa? O Gabriel tá construindo essa casa já tem mais de um ano. Por isso que eu falo, reforma, construção, demora. Já tem quase uns dois anos que essa casa tava sendo construída. Então, eu sei que se a gente fosse construir, ia demorar mesmo. Não tem jeito, né? Enfim, a gente tava construindo essa casa pra vender, né? Então, o Gabriel tava focado lá, né? Construindo essa casa pra gente vender. Então, essa casa não ia ser nossa. Ia ser uma casa que a gente tava construindo pra vender. Tava trabalhando em cima dela, né? Pra gente, enfim, ter um lucro depois. E era isso, né? Só que, tá passando o tempo, né? A casa foi sendo construída. O Gabriel me mostrando as fotos. E eu falava, nossa, que casa boa, né? Nossa, que casa legal. Nossa, essa casa, hein? E eu ia falando, nossa... É, uma vez ou outra a gente ia lá, né? Eu falava, nossa... Aí eu falei, ah, eu quero morar aqui. Ficava falando, eu quero morar aqui, eu quero morar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu falava, nossa, mas vai ser um projeto muito bom, né? Quem comprar essa casa vai ser muito feliz. Porque eu vi, assim, todo o empenho dele, né? Em construir bem essa casa, sabe? Às vezes a gente vê as pessoas construindo casa pra vender. E construir de qualquer jeito, coloca coisa que não tem qualidade pra lucrar o máximo possível. E isso não aconteceu nessa casa, sabe? Eu vi ele fazendo tudo bem feito, pensando em quem ia morar lá, sabe? Pensando... De fato, assim, ele pensava em como ele gostaria de morar, sabe? Tipo, em como ele gostaria se ele estivesse construindo pra ele. Mas, de forma alguma, passava pela nossa cabeça em ficar com a casa, sabe? Mas ele foi colocando tanto empenho, tanto zelo na casa. Eu fui vendo isso, sério. Porque a gente vai ver, as pessoas, às vezes, fazem umas coisas muito mal feitas. Enfim, a casa foi ficando tão boa. Aí, foi chegando na reta final, né? Dessa casa quase pronta. E eu falei, Gabriel... Enfim, né? A gente foi conversando, aos poucos, né? Isso daí já... Não precisa entrar em detalhes. Mas a gente foi conversando. Foi pensando na possibilidade de, de fato, ficar com a casa, né? Então, é uma casa financiada. Muitos de vocês perguntaram também. Vocês compraram a casa? A casa é alugada? A casa é financiada? Então, a gente pretende comprá-la, né? E a batenda desse financiamento contém. Então, basicamente, é isso. Pode ser que a gente chegue a vender o lote. Pode ser que a gente chegue a vender aqui. E a gente vai vendo, né? Essas daí são coisas que a gente vai resolvendo por aqui, né? Mas, basicamente, eu quis compartilhar aqui com vocês um pouco sobre isso. E dizer que estamos muito felizes. Aí, por fim, tomamos essa decisão. Toda vez que eu ia lá, eu falava... Nossa, imagina o quarto dos meninos aqui. Imagina, sabe? Imagina a nossa sala aqui, sabe? Eu ficava imaginando, imaginando. Nossa, gente, eu tava até observando. Eu tô com a boca tão inchada disso tudo, das aftas, da gengiva, que machucou tudo. Que até aqui ninguém tá um pouco inchado. E eu tô com o meu fã assim, né? Tava maravilha. Um ótimo dia pra gravar um vídeo, assim, de bate-papo, né? Mas, enfim, vamos seguir. Agora, definitivamente, né? Vamos mudar pra essa casa nova. Decidi compartilhar com vocês, mostrar a casa vazia. Não com o intuito de mostrar... Sério, gente, de verdade. Eu pensei várias vezes em ficar, né? Ai, faço ou não faço essa coisa de mostrar. De fazer tudo, não sei o que, tá vendo? Mas eu sei que vocês gostam. Eu sei que é algo que... Que, assim, a gente já tem essa amizade aqui, né? Então, acaba que vocês querem saber mais. Querem passar por essa fase junto com a gente. Muitos de vocês estão passando por fases parecidas. Então, às vezes, vocês querem se inspirar. Eu quero tentar dar bastante dica, né? De como a gente vai ir decorando a casa. A gente vai aproveitar muito do que a gente já tem. Algumas coisas a gente vai comprando. Enfim, eu vou compartilhando tudo com vocês. Mas é isso. Resumo da história. Eu não sei se esqueci alguma coisa, se faltou algo. Depois, qualquer coisa, eu vou acrescentando aí nos próximos episódios. Mas é isso. Então, agora fiquem aí com o tour pela nossa casa nova. Então, vamos lá. Aqui é a porta de entrada. Aqui é um escritório. E aí vem uma porta de madeira fechando. Vai instalar aqui essa semana. Aqui é a sala. Que fica tudo junto ali com a cozinha. Que eu já vou mostrar pra vocês. Gente, olhem que lindo esse revestimento. Eu fiquei apaixonada. Olhem só. É o espaço de colocar a TV, né? Gente, nossa televisão vai sumir aqui. Que ela é pequena, né? Vai ficar tipo um quadro mesmo. Aqui temos esse espaço. Que provavelmente vai ficar a mesa de jantar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. De longe. Então, a gente entrou por ali. Por aquela porta. Ah, aqui tem um lavabo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, aqui é o lavabo. Eu fiquei apaixonada pela iluminação da casa toda. Assim, lindo, lindo, lindo demais. Aqui. Assim. A casa toda nos tons de preto, madeira e branco, sabe? Tudo mais nesses tons, assim, beige. Ficou realmente muito bonito. Aí, aqui embaixo, pra colocar produtinhos, toalhas. Ficou muito bonito. Achei muito bonito esse revestimento. Aí, aqui, tem essa janelona que dá pro corredor aqui. Depois eu mostro pra vocês também os corredores. Mas, aqui é onde a gente estava, né? A gente entrou por ali. Ali é o lavabo. E, daqui a pouco, eu mostro a parte dos quartos pra vocês. A cozinha, gente, é linda, linda, linda. Eu amei demais. Assim, vocês vão ignorar toda a bagunça, né? Mas, depois, quando tu tiver arrumadinho, vocês vão ver melhor. Mas, olha aqui, que lindo. Aí, aqui, o espaço pra pôr geladeira. Tem muito armário, bastante espaço. Ó, aqui, tem essa janela. Na hora que tiver água na louça, dá pra ver. Essa parte aqui de fora. Essa iluminação aqui ficou muito bonita. Os armários. Gente, é muito espaço. Muito espaço. Aí, tem mais armário ali em cima. Aí, tem mais esses armários aqui. Ó, muita coisa. Ah, aí, aqui, armário também. Tem o fogão. Esse espaço aqui é pra fazer a torre quente? É aqui, Gabriel? É, o espaço pra colocar, tipo, forno, micro-ondas, essas coisas. Ah, aqui é um espaço pra lava-louça. Tem um espaço pra lava-louça grande. A nossa é a menorzinha que tem. A gente vai colocar ela aqui. Mas, futuramente, quem sabe, né? A gente não arruma uma lava-louça gigamaster. Aqui, o espaço da geladeira. Isso aqui é armário também? Gente, é armário em tudo quanto é canto. Ah, aqui fica legal pra colocar vinho, né? Fazer, tipo, uma adega. Muito legal. Aqui, então, é isso, ó. A iluminação, que lindo. Depois, eu mostro pra vocês lá fora também. Aqui é a parte dos quartos. Tem esse primeiro quarto aqui. Que vai ser o do Biel. E, futuramente, eu penso em juntar os dois, né? Colocar o Biel e o Antônio no mesmo quarto. Mas, inicialmente, a gente vai deixar dividido. Porque tem mais um quarto, né? Então, a gente vai fazer assim. Aí, aqui vai ficar o Bielzinho. Ó, o banheiro. Olha que lindo o armário, gente. Cinza. Tem as gavetinhas aqui. Aqui puxa, assim. Muito espaço. A iluminação ali. O espelho. Dá banho no Bielzinho aqui. Tem que pular a banheirinha dele. Ó, aí tem aqui o nicho. Achei muito bonito os revestimentos. A combinação toda da casa ficou muito bonita. Ficou tudo em harmonia, tudo combinando. Tudo clean, mas, ao mesmo tempo, com um aconchego. Essas portas, assim, marronzinhas. Ficou aconchegante. Muito bom gosto. Parabéns. Aqui é o quarto do Antônio. Esse quarto aqui é um pouco menor do que esse. E aquele, né? Ele é um pouco menor. Mas, ainda assim, gente, é muito grande. E o banheiro. O banheiro é igual, né? O outro. Igualzinho o outro ali que eu já mostrei pra vocês. Aí, de cá, é o nosso quarto. O tamanho dele, essa parte aqui, é igual o de lá, né? Essa parte aqui, igual do Bielzinho. A diferença é que... Gente, eu não tô sabendo lidar com isso aqui. Eu fiquei muito emocionada com esse closet. Fiquei muito empolgada. Não vejo a hora de organizar minhas coisas aqui. Nossa, gente. Vai ficar muito, muito bom. Olha o tamanho dessa sapateira. Porra as bolsas aqui. Ah, muita emoção. Muito chique. Muito chique. Eu acho closet, gente. Muito chique. Tô me sentindo muito chique. Aí... Não. Esse banheiro também, eu não sei lidar. Eu achei ele muito chique, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas luzes, eu achei muito bonito, ó. Tem a iluminação toda caprichada aqui ao redor do espelho. Olhem isso. Olha aqui. Duas pias, gente. Achei muito chique. Aí, tem muito espaço pra eu colocar meus produtinhos de cabelo. Produto de skincare. Não, mas fala sério, ó. Esses armários, eu achei eles muito, muito bonitos. Ah, vai ter puxador. Eu tava achando difícil de abrir, mas... Não. Mas olha só. Ficou muito, muito, muito bonito. A pedra branca. Ah! Aí, outra coisa que eu também achei demais. Dois chuveiros. Agora, um não vai precisar esperar o outro tomar banho. Gigante. Aqui, ó. Dá pra gravar vídeo lavando cabelo, fazendo rotina. Tô empolgada. Bom, então aqui é isso. Ó, vou falar de novo. Os revestimentos estão lindos, né, gente? Olha só. Olha. Essa combinação, essas cores. Muito bom gosto. Parabéns. Agora, vamos para a parte de cá. Aí, aqui, ó. A cozinha. Aí, tem essa porta. E aqui é a área. Área gourmet, né, gente? Que fala. O Gabriel vai abrir o todo aqui, porque aí vai iluminar, vai dar pra ver melhor. Gente, eu até pensei de esperar dar um limpa pra mostrar pra vocês. Aí, logo também já ia começar a mudança mesmo, né? Trazer os móveis. Então, eu pensei, não. A hora que vai dar pra gravar tudo mais vazio é agora. Então, eu já aproveitei. Ah, agora sim, ó. Abriu todo. Aí, aqui, a área gourmet. Pra gente fazer um churrasco. Pedir uma pizza aqui. Depois, futuramente, a gente quer colocar uma mesa. Inicialmente, a gente vai usar o que a gente tem mesmo, né? Os móveis que a gente tem. E, a longo prazo, a gente vai colocando coisas novas, né? Quem sabe? Aí, aqui, a churrasqueira e a piscina, que tá sem charme nenhum, né, gente? Porque, primeiro, tá chovendo aqui, o dia tá meio cinza. E tá com a lona, né? Essa lona aqui, a gente tava esperando ela pra, de fato, falar, não, vamos mudar. Né? Porque, com o bielzinho, a gente não tinha como deixar a piscina sem proteção, sem nada, né? É perigoso. Então, agora, a gente arrumou essa lona. Instalaram aqui semana passada e tá tudo ok. Mas, depois, eu mostro pra vocês como que é a piscina. Deve ter alguma foto também, algum vídeo. Depois, eu coloco aí pra vocês. Mas, aí, aqui, a área da piscina. A área externa, né, da casa. Tem esse espaço aqui. No projeto, a arquiteta até sugeriu de colocar um quiosque, alguma coisa assim. Só que, por causa dos meninos, eu ainda tô pensando. Talvez, deixar o espaço mais livre pra brincar e tal, seja melhor. Vamos pensando, né? Vamos pensando. Outra coisa que eu achei muito legal também é isso aqui, ó. Ah, aqui tem uma ducha. Isso aqui... Que bagunça! Como que chama isso aqui? É o depósito, né? Que, realmente, tá sendo um depósito, né? Mas, depois, vai ser um depósito nosso. Então, o que que a gente vai colocar aqui? Bicicleta, escada... Boia. Boia dos meninos. O que mais? Tranqueira minha, coisa assim. Recebidos. Caixa que vai ficando. Ah, colocaram a portinha aqui, né? Quando é a última vez que eu vi a portinha, não. Aí, aqui é o... Como que fala? Estendal. Estendal. Pra estender roupa. Aí, dá pra colocar o varal de roupas aqui, pra não ficar exposto na casa. Legal, né? Que aí não fica aquelas roupas tudo, né? Calcinha sutil, cueca. A vista de todo mundo fica aqui, ó. Achei muito legal. Ficou escondidinho aqui. Aí, dá pra pôr o varal no teto. Dá pra pôr aqueles de chão, que a gente já tem. Aí, aqui... Ah, agora eu vou mostrar os corredores pra vocês, né? E aí, aqui, nesse corredor aqui, à esquerda, temos a lavanderia. Aqui a lavanderia. Achei ela bem espaçosa também. Ótimo. Muito, muito, muito boa. Muito bom. Lavanderia. Aí, aqui tem o corredor. Uma torneirinha. Gente, o Belzinho, quando ele vem aqui, ele já fica todo serelepe. Andando pra lá e pra cá. Aqui, futuramente, quero pôr bastante planta. Aí, aqui as janelas que dão pros quartos, né? Esse aqui é o quarto do Antônio. Ali o nosso. Como eu falei com vocês, futuramente eu penso em juntar os dois, né? Num quarto só. Aqui o quarto do Belzinho. Vão ter as cortinas aqui também, né? E vai dar um pouco mais de privacidade. E aqui a garagem, que tá ocupada por coisas da obra. Aqui a garagem. E aqui o outro corredor, que é... Igual, né? O de lá. É só pra mostrar pra vocês também. Aí eu quero pôr um monte de plantinhas. Olha a borboleta, que linda. O que é isso? É o tubo que vai lá no estendal lá. Como? Aí pode estender roupa. Ah! Na rua também. Nossa! Olha aqui, gente. Que legal. Isso aqui vai ficar lá no estendal. É bom quem se preocupou, né? Tá chovendo, não precisa correr lá pra catar roupa. Aí aqui é a vista pra sala, né? Ah! Duas coisas que eu já ia esquecendo de mostrar. A parede de cimento queimado. Aqui já fechou, por isso que tá um pouco escuro. Mas dá pra ver bem, né? Ficou ótimo. A iluminação tá... Nossa, essa iluminação ficou muito bonita. A parede de cimento queimado e o teto. É teto vinílico, né? É. Nossa, ficou muito bonito. A combinação, assim, ficou muito bonita. Ah, aqui tem outro banheiro. Com esse espelho. Ali tem box, chuveiro. E é isso. Acho que eu mostrei tudo.